João Neto e Frederico agitaram a segunda noite do Aparecida e Show. A dupla, tão esperada pelo público, levantou a galera com grandes sucessos. E hoje o ritmo que dominou a noite é o Sertanejo e a dupla principal da noite é João Neto e Frederico. Meninos, como é cantar num evento que é tão importante aqui para o estado? É maravilhoso, a gente está segunda ou terceira vez aqui em Aparecida, a gente fica realmente em casa, um pessoal que a gente gosta muito, toda vez que a gente faz show, que além da responsabilidade ser muito grande, é muito gostoso cantar e saber que todo mundo gosta e curte o som do João Neto e Frederico. É uma energia maravilhosa, a gente está muito feliz, contente de poder trazer o nosso trabalho mais uma vez. A gente vai lançar agora, esse mês ainda, o TVD novo, que nós gravamos aqui em Goiânia. E assim, acho que música não termina nunca, né? Se você falar que, ah, tá bom assim, vamos... Acho que não, a gente tem que estar sempre plantando, sempre compondo, sempre buscando trazer algo novo para a nossa carreira, né? Então, vamos lançar esse projeto agora, esse mês que vem. Mas, acho que no final do ano a gente quer gravar o DVD de carreira mesmo. Então, não pode parar, acho que música é isso. Diego e Arnaldo também levaram o sertanejo para a festa que comemora os 96 anos de Aparecida de Goiânia. E o pessoal foi a caráter curtir o show. Nós temos que colocar a bota e arrasar. O tradicional som do berrante... E a chuva de fogos anunciaram o início dos duelos entre touros e peões. E o público lotou a arena neste segundo dia de rodeio aqui do Aparecida e Show. Os rodeios vão até o próximo domingo aqui no Centro Cultural José Barroso. E a entrada é franca todos os dias. O que você mais gosta? Mas não estaria, né? Melhor parte. O camarote da Recó TV Goiás estava cheio de gente bonita. Está bonito, está cheio, está legal, está um astral legal, aqui está ótimo, está tudo bom. O camarote da Recó sempre arrebenta, fantástico, muito bom. Tudo isso para você, para você Aparecidense, para você que venha querer curtir conosco esses 96 anos de Aparecida e claro, com a parceria da Recó. E a festa continua neste final de semana com o Xande da Banda Aviões no sábado. Eu vou pedir para o garçom, o quê? Ao derretar o sol, bato o CD do Zezio para ficar do jeito que eu quero. E domingo, Jefferson Moraes fecha o Aparecida e Show 2018. Não dá fácil ficar sem você, minha menina. Vou procurando por sua conveniência. Tô precisando vender com emergência. Tô remoendo o que ela me falou. Dessa vez acabou, acabou.